Olá, hoje nós vamos iniciar mais um tema de aperfeiçoamento, né, que é intitulado oxigenoterapia. Então, quando a gente lembra de oxigênio, a gente vê isso desde os ensinos aí fundamentais, quando a gente tem a disciplina de ciências, e aí a gente aprende que o oxigênio é um ar, né, está presente no ar, é um gás, é essencial para a vida humana. Então, a gente vai falar sobre oxigenoterapia, que nada mais é do que a suplementação desse gás em forma terapêutica, tá? Então, ele é vital, né, para a sobrevivência humana desempenhar um papel importante em vários processos biológicos, em vários processos fisiológicos, é amplamente disponível na crosta terrestre, tá? E comumente prescrito por profissionais de saúde. Então, apesar de ser um remédio, né, e aí a gente, quando a gente pensa do ponto de vista ético, a gente teria que o médico teria essa prescrição, mas a ciência já evoluiu ao longo dos tempos e hoje em dia o profissional de enfermagem, o profissional de fisioterapia, né, que são esses profissionais que estão em cuidados mais imediatistas ao doente, já são responsáveis aí pela prescrição e modulação desse recurso. Eu me chamo Nayara Bizerra, tá? Para quem não me conhece, sou fisioterapeuta de formação, sou atualmente intensivista, tenho também especialidade nas áreas de neurofuncional e respiratória, mestre também em ciências da saúde pela Universidade Federal do Vale do São Francisco, doutorando em reabilitação e desempenho funcional pela Universidade de Pernambuco, já tenho experiência há mais de seis anos na docência do ensino superior e na preceptoria também de graduandos e residentes, né, principalmente no programa de residência em terapia intensiva e atualmente atuo na parte assistencial da unidade de terapia intensiva do Hospital Universitário em Petrolina. O nosso módulo, ele é bem amplo, tá? Então, a gente vai ter desde conceitos básicos até a parte avançada aí de oxigenoterapia com evidências mais atuais disponíveis sobre o seu uso em situações agudas, em situações crônicas. Então, a gente vai abordar desde as trocas gasosas, porque a gente não consegue prescrever aquilo que a gente não entende, né, uma vez que a aplicação adequada aí do suporte de oxigênio é uma ação imprescindível para o cuidado, né, em situações aí principalmente emergenciais, em situações de risco de vida para o indivíduo e requerem um rigoroso treinamento e entendimento aí das noções fisiológicas também, tá? Então, a gente vai retomar um pouquinho dos conceitos de ventilação, difusão, perfusão, né? Às vezes a gente entende aí o processo de respiração, o processo de captação, então, desse oxigênio como algo básico, né, como algo automático, que de fato acontece sem nem a nossa percepção, né, de forma involuntária. Contudo, pra gente entender de forma didática, de forma específica, a gente vai aí fazer essa divisão desde o processo ventilatório até o processo perfusional. A gente precisa retomar um pouquinho sobre a curva de dissociação da hemoglobina pra gente entender, então, como que o transporte desse gás acontece em todo o corpo, né, quais são os fatores que relacionam-se com essa reação, com essa ligação, o que é que pode, então, desviar, fazer com que haja uma perda de afinidade desse gás, ou o que é que pode favorecer aí com que haja uma aproximação, né, o que é que acontece nesse meio celular. perceber que existem vários fatores relacionados com a oxigenação, então, a gente precisa permear um pouquinho sobre os conceitos, sobre os sinais clínicos da insuficiência respiratória aguda, né, que é o que leva muitos indivíduos a procurarem atendimento médico e que fazem com que haja a prescrição, né, da oxigenoterapia. discorrer sobre as principais modalidades terapêuticas e quais são as interfaces para esse suporte de oxigênio, então, a gente vai reconhecer aí os dispositivos diversos, qual é a litragem, né, como que a gente calcula a dose que está oferecendo para o paciente, quem pode utilizar determinado tipo de recurso. e como tudo que é, né, avaliado, né, precisa ser dado para alguém, a gente também precisa acompanhar, né, fazer essa monitorização da prescrição, então, acompanhar o indivíduo através principalmente da oximetria de pulso e da gasometria arterial para fazer essa correlação com sinais clínicos e o desmame depois dessa droga. ver o que tem de disponível, né, na atualidade sobre a oxigenoterapia em situações agudas e em pacientes crônicos, né, tanto pneumopatas como cardiopatas, praticar um pouquinho com caso clínico para a gente ver o que está acontecendo a nível de concurso, tentar fazer com que o teórico não fique só teórico, mas a gente também tenha um momento prático e, apesar desse momento à distância, fazer com que haja uma simulação um pouquinho mais realística, né, sobre a prescrição desses recursos de forma, em ambiente controlado, né, de forma um pouquinho mais real. Então, quando a gente pensa em oxigênio, logo a gente vai lembrar da tabela periódica, né, do lado ensinozinho básico, aquele elemento químico que fica na posição número 8. Contudo, isso é um pouquinho, como é que eu posso dizer, ambíguo, né, existe aí um duplo sentido, porque o oxigênio que é essencial à vida, a gente usa uma molécula de dióxido de oxigênio, então a gente tem aí o O e o 2, né, então por convenção ao longo dos tempos, e isso já teve uma, isso já ficou na prática dos clínicos de uma forma geral, a gente fala apenas em oxigênio, tá? Então, ele é um gás incolor e inodoro, que está presente nas concentrações de 21%, né, na atmosfera, tá? As outras composições de gases aí terrestres, a gente vai ter o nitrogênio em grande quantidade, a gente vai ter o gás carbônico, a gente vai ter molécula de água suspensa também nesse ar, tá? E a gente vive num mundo global, onde já houve muito desenvolvimento, então a gente também tem materiais particulados, a gente tem muito gás que é poluente, né, que acaba compondo aí essa atmosfera também. Mas, via de regra, o oxigênio compõe 21% dessa atmosfera. Alguns ambientes, como em locais de altitudes mais elevadas, a gente vai ter uma concentração aí, uma disponibilidade um pouquinho maior, tá? Ele ocupa basicamente 50% da crosta terrestre por peso, quando a gente pensa que ele também está dissolvido aí na molécula de água, né, do ar. Quando a gente lembra da composição química H2O, a gente vê aí o oxigênio presente nessa molécula. E a sua função principal, gente, é ser oxidante. Então, oxigênio nada mais é do que para lembrar mesmo essa palavra. Então, ele faz uma reação química redutora, ele oxida reações. Então, ele reduz componentes a outros, tá? Então, a gente vê isso biologicamente acontecendo no corpo inteiro, quando ele faz fosforilação oxidativa, né, nas células aí corporais, para poder liberar o ATP, que nada mais é do que aquela molécula de energia que é vital para as células terem todas as suas reações. Ele também está composto em grande monta nos materiais orgânicos, porque se liga com material carbonado ou com o próprio íon hidrogênio. Então, ele compõe muito do material orgânico que a gente tem disponível, né, na Terra. E biologicamente, para os animais, para os mamíferos, a gente consegue captar esse gás através da respiração. Então, a gente veio descobrir o oxigênio, pessoal, mais ou menos no fim do século XVIII, tá? E aí, os estudos começaram a surgir em torno dessa molécula aí, essencial à vida. Mas lembrar que existe essa oxidação positiva para a gente formar energia, para a gente formar a molécula de ATP, mas ele também faz reações aí oxidativas liberando radicais livres, né, liberando as famosas espécies reativas ao oxigênio, as chamadas zeros. E isso dentro do corpo humano também tem efeito deletério, porque promove inflamação, promove lesão tessidual, podendo, inclusive, culminar em morte celular. Conceitualmente, vocês vão ver em qualquer literatura que a oxigênio-terapia é uma oferta de oxigênio em frações inspiradas acima das encontradas na atmosfera, né? Então, a gente tem aqui essa sigla, F de O2. Então, algumas vezes vocês vão me ver falando dessa sigla. Significa fração inspirável de oxigênio, tá? Então, aquilo que a gente respira, de fato, a concentração disponível desse gás para eu poder inalar, para eu poder respirar. E se eu estou ofertando ali, se aquele indivíduo respira acima do encontrado, então ele está sendo suplementado. Então, ele já está fazendo uso da terapia pelo oxigênio. Só para a gente relembrar um pouquinho com o histórico, né, e salientar como que se deu aí essa descoberta desde o início do século XVIII, então, na verdade, desde que a vida a gente já tem aí essa reação celular acontecendo, né, a importância dessa molécula. Mas aí as pessoas começaram a perceber, né, desde a história antiga, através dos gregos, dos hindus, que existe um ar vital para a sobrevivência, né? Porque quando as pessoas morriam, elas paravam, então, de respirar, elas paravam de incursionar, né, a caixa torácica não mais expandia, não mais retraía. Então, existe esse ar que é vital para a sobrevivência. Contudo, foi apenas em 1773, com Joseph Presley, que a gente viu, então, esse ar respirável. Ele estava fazendo experimentos, convertendo o óxido de mercúrio. Quando ele fez lá a queima do óxido de mercúrio, surgiu, então, esse gás, que é inodoro e incolô, que a gente falou da característica do oxigênio, e ele disse que quando inalou, sentiu que estava mais fácil respirar. Então, ele foi isolado pela primeira vez, graças a esse experimento desse químico. Em 1777, ele ganha destaque dentro da fisiologia respiratória nos experimentos de Lavoisier, né, e a gente tem até livros falando sobre isso. Começou a ter seu uso na medicina clínica, graças ao francês Keynes, onde, pela primeira vez, ele fez uso da inalação do oxigênio para a paciente, né, para a paciente que estava com problema respiratório. E aí, ao longo dos 100 anos seguintes, ele começou a ter um pouquinho de flutuação de credibilidade, né. Então, assim, algumas pessoas usavam para cardiopatas, para pacientes asmáticos, para pacientes pneumopatas, mas como tudo que acontece na ciência é posto em xeque, e aí os experimentos vão surgindo. Hill, em 1912, em um dos jornais que até hoje são bastante renomados, né, o British Medical Journal já começou a fazer uso de máscaras com finalidade terapêutica, e aí isso já começou a dar sinal de dispositivos que poderiam ser acoplados à face, né, ao rosto do indivíduo, para estar fazendo, então, essa terapia. E isso se consolidou bastante, né, no início ali do século XX, com Aldani, onde ele traz, de fato, bases teóricas e fisiológicas para uso terapêutico do oxigênio, com uma escalada até o Pico Piker, né, onde, levando, né, cilindros de oxigênio ali para os alpinistas irem até esse pico, não terem dificuldades aí respiratórias. E uma frase que a gente vai aqui iniciar, né, esse módulo e para a gente falar dessa terapêutica, que eu acho que isso é válido para a vida da gente, né, em diversos segmentos, não só para oxigênio-terapia, mas para qualquer recurso que você se disponibiliza a estar tratando algum indivíduo, e metas pessoais, né. O fracasso de algumas pessoas, e aqui de alguns clínicos, em ver qualquer efeito favorável daquela terapêutica, provavelmente se deve, essencialmente, a um método ineficiente de administração. Isso já foi uma frase de Meltzer no JAMA, lá no início do século XX, mas permanece viva até hoje. Porque quando a gente não avalia da melhor forma, a gente não prescreve da melhor forma, a gente não trata o indivíduo da melhor forma. Então, a gente não vai ter resultados favoráveis, né, a gente não vai ter reversão do quadro, e muitas vezes a gente pode piorar determinado prognóstico ali de alguma patologia. Então, o conhecimento da fisiologia das trocas gasosas e os mecanismos pelos quais elas podem ser alteradas permite a gente compreender, né, a fisiopatologia da insuficiência respiratória aguda e a repercussão disso nos diferentes tecidos biológicos, né, que esses gases aí respiratórios vão promover. Então, a gente precisa conhecer isso pra que a gente interprete os sinais clínicos da melhor forma, pra que a gente saiba limiares toleráveis, né, desses valores, desses gases sanguíneos e facilitar aí uma melhor intervenção, né, um melhor tratamento de suporte. Então, esse diagrama aqui é muito conhecido. A gente tem aqui a entrada de oxigênio, a saída de gás carbônico, função básica do sistema respiratório, troca gasosa. Acho que a gente vai pensar em sistema respiratório, a gente vai lembrar da troca gasosa. Só que, gente, não é só entrar oxigênio e sair gás carbônico, né, existe aí algumas etapas e alguns processos envolvidos aí nessa relação. Então, desde a patência das vias aéreas, dos alvéolos pulmonares estarem íntegros pra poder receber esses gases respiratórios, né, a troca desses gases aqui na interface alvéolo-capilar. Então, a gente vai falar de membrana, a gente vai falar do que é que interfere nessa difusão, né, então a gente vai lembrar da lei de FIC. Os fatores que são envolvidos no transporte, no carreamento do oxigênio, né, e dos gases, e a gente não consegue, de certa forma, dissociar o oxigênio do gás carbônico, porque todos os elementos que estão envolvidos na oxigenação, eles também vão estar envolvidos na retirada do gás carbônico. Então, na homeostase, aí, nesse equilíbrio perfeito. A gente lembra dessa respiração externa, né, que a gente vai ver aí o pulmão, essas vias aéreas, pérvias, mas existe a respiração celular interna, aquela que acontece lá nos tecidos, né, para que esse oxigênio seja entregue para o interior da célula e, de fato, a gente tem a liberação de ATP e os nutrientes para poder haver aí todas as reações de uma forma geral, né, e o retorno desse gás carbônico. A gente vai só lembrar de dois efeitos, né, descobertos por esses respectivos autores, que é o efeito Bó e o efeito Aldani, porque são efeitos que regulam aí essa troca gasosa. Então, o oxigênio, ele é transportado pelo corpo da gente, né, através da corrente sanguínea, na sua maior parte ligado à hemoglobina, que é uma molécula presente dentro do eritrócito, né, dentro da célula vermelha do nosso sangue, a hemácia. Então, o efeito Bó diz que a hemoglobina, ela tem tendência a perder afinidade pelo oxigênio em ambientes mais ácidos e a ganhar esse oxigênio em ambientes mais alcalinos. Então, esse efeito, ele explica por que é que no alvéolo e no capilar pulmonar a gente tem, né, uma tendência maior que o oxigênio passe para o capilar e aí vá para a corrente sanguínea e no tecido próximo à célula ali, por exemplo, a uma célula do músculo, a uma célula renal, esse oxigênio sai da hemácia e vá para o interior da célula. Então, a isso a gente chama de efeito Bó. O efeito Aldane já seria a tendência aí de perda de afinidade que a hemoglobina tem pelo CO2, né, quando a gente tem uma alta concentração de oxigênio no sangue ou vice-versa. e aí esse efeito já vai ser mais bem observado quando a gente está lá no tecido alvéolar que a gente tem uma concentração bem elevada de pressão alvéolar de oxigênio, né, então, portanto, a hemoglobina ela tem maior tendência de perder a sua afinidade pelo CO2 e aí ela libera o CO2 para a corrente sanguínea e aí ele vai para o alvéolo e ela vai conseguir captar o oxigênio para fazer esse ciclo de renovação. Quando a gente pensa no cuidado e eu boto aqui paciente enfermo porque a gente pensa aí em diagnóstico a gente pensa em intervenção mas se a gente pensasse só no processo de respiração de qualquer indivíduo a gente precisa enfatizar duas coisas a ventilação e a oxigenação porque a gente precisa entender na nossa cabeça que são processos distintos, né são processos diferentes, tá logicamente sem ventilação eu não tenho oxigenação se eu não respiro né eu não consigo fazer troca mas a gente precisa entender que são processos diferentes e por que que são processos diferentes a ventilação ela é responsável principalmente pela eliminação do CO2 né no corpo da gente mas não só isso para também retirar toxinas ser um meio de proteção né através da ventilação a gente consegue fazer equilíbrio homeostático com troca de calor com troca de umidade né outros processos biológicos de uma forma geral e ela acontece graças a mobilidade de ar através da caixa torácica conceitualmente a gente lembraria de que? de uma pressão negativa que se amplia dentro da cavidade né pleural dentro da minha cavidade intratorácica graças a uma ativação muscular que eu vou ter dos meus músculos respiratórios principalmente o diafragma e isso vai resultar num gradiente de diferença pressórica tá lembrar que quando a gente pensa numa equação de qualquer gás e isso aí é física pura a gente sempre vai ver um deslocamento de ar de onde eu vou ter maior concentração pra onde eu vou ter menor concentração isso é um transporte passivo né e simples aí que acontece em muitas moléculas disponíveis no ambiente então se eu tenho maior pressão de gás fora né atmosfericamente então quando eu consigo negativar a minha caixa torácica esse ar vai gerar um fluxo de entrada de ar e aí o efeito contrário quando a gente relaxa essa musculatura então eu consigo fazer com que haja uma pressão transpulmonar mais aumentada e aí sai vai ter um e-fluxo de ar né uma saída de ar desse sistema respiratório eu poderia resumir de forma sucinta a ventilação nesse conceito enquanto que a oxigenação gente eu vou ter que de fato uma difusão né do oxigênio vou ter que entregar esse oxigênio para as células corporais e é um processo que a gente viu ali naquele diagrama que ele depende da interação de alguns sistemas então eu preciso ter sistema pulmonar ok eu preciso ter sistema hematológico então o meu sangue precisa chegar até a célula e eu preciso ter aí o ejetor sistema cardiovascular também para fazer essa entrega então quando a gente tem aí um choque hemorrágico alguém que sofre uma grande lesão por arma branca né por arma de fogo ou qualquer tipo de ferimento e ele perde muito sangue às vezes a ventilação dele está intacta a capacidade da caixa torácica dele de se expandir de se retrair é ok mas a oxigenação eu vou ter aí um fator que vai interferir né nesse meu equilíbrio e as células vão morrer eu vou ter um processo de necrose podendo culminar até na morte desse indivíduo aí vocês vão me ouvir falar muito desses dois termos hipoxemia e hipóxia né então hipo lembrar que tudo que é hipo é pouco né é menos então eu vou ter hipoxemia conceitualmente é a quantidade né da pressão arterial de oxigênio em níveis inferiores ao referencial aí de 60 milímetros de mercúrio então quando eu tenho concentrações abaixo dessa dosagem eu vou dizer que esse paciente ou que esse indivíduo ele está hipoxêmico já a hipóxia ela diz respeito a entrega da respiração celular né a entrega desse oxigênio lá dentro da célula então a disponibilidade da de gerar energia né de gerar ATP então hipoxemia concentração do gás no sangue hipóxia é a necrose de células o processo de sofrimento ali de algum órgão de algum tecido por falta desse oxigênio e a gente consegue ver isso muito claro por exemplo no infarto agudo do miocárdio num derrame cerebral né que é no acidente vascular encefálico então se a gente dividisse a troca gasosa em etapas né que é uma coisa que está acontecendo simultaneamente de forma constante a primeira etapa seria a ventilação como que o ar chega para o interior desse alvéolo tá então o primeiro passo aí é essa movimentação para que ela aconteça de forma adequada a gente vai lembrar que tem que existir perviedade de alguns outros centros né de alguns outros sistemas principalmente o centro de comando neural né localizado lá no tronco cerebral na ponte e no bubo mas a gente pode modificar isso né geralmente a gente respira desde quando nasce até quando morre mas eu posso dar um comando para o indivíduo modificar o seu padrão respiratório então puxe fundo né pare de respirar nesse momento então quando ele faz isso ele ativa outras áreas também corticais que geralmente que ficam aqui no córtex cerebral e que modificam esse padrão respiratório mas a gente costuma dizer que o centro mesmo de comando os núcleos e os responsáveis pela respiração estão ali localizados na ponte e no bubo a medula precisa estar íntegra né principalmente os segmentos de C3 até C5 porque saem as raízes do nervo frênico que é o nervo que vai ali para o diafragma né que é o principal músculo da respiração então esses nervos precisam estar íntegros também às vezes quando a gente tem uma uma lesão medular um indivíduo que sofre um afogamento né ali caiu em águas rasas bateu a cabeça quebrou o pescoço geralmente o óbito é imediato por conta dessa perda de inervação para o controle principal do músculo respiratório lembrar que esses músculos eles são esqueléticos então portanto são fadigáveis então dependendo do tanto que você trabalhe com essa musculatura você pode vir a sofrer uma insuficiência por conta de fadiga né muscular e a gente consegue ver isso durante um exercício intenso que a gente já aumenta a demanda né respiratória a gente começa a trabalhar com a amplitude maior a caixa torácica porque deve permitir essa expansão então pacientes que tem deformidades como cifose escoliose eles vão ter problemas ventilatórios e as vias aéreas elas precisam estar íntegras para permitir o fluxo aéreo então quando a gente tem por exemplo uma broncoreação de constricção como acontece numa crise aguda de asma né onde a gente vai ter o estreitamento dessa via aérea ou alguém que se engasga por algum corpo estranho também não vai ter processo ventilatório mesmo que o comando cerebral esteja ok esse é mais um diagrama para vocês relembrarem né do que que acontece dessa contração toda que começa aqui no diafragma né então que faz com que haja uma descida dessa musculatura e aí ele consegue fazer com que as costelas e os ternos se elevem negativo interior da cavidade pleural o A entra tá e aí lembrar gente que o corpo da gente vai sofrer influência também de alguns receptores periféricos receptores centrais e até próprios receptores que estão ali no parênquima pulmonar que sofrem estiramento quando a gente tá respirando que vão causar a interrupção dessa inspiração ou também que vão fazer com que o indivíduo respire mais ou respire menos tá principalmente influência de quem hidrogênio dióxido de carbono níveis de pressão de oxigênio então se o indivíduo ele passa por um processo acidótico por exemplo ele vai aumentar a respiração dele né pra fazer com que esse meio fique menos ácido jogando esse CO2 pra fora né em menor quantidade quando a gente passa por um processo de hipoxemia eu também entendo a hiperventilar na tentativa de captar mais oxigênio vai dar certo em níveis muito pequenos pessoal porque a gente vai entender que existem fatores que afetam essa difusão né que limitam essa difusão e o oxigênio é um deles e aí a gente tem por exemplo o nome dessa alteração né desse sinal clínico de hiperventilação a gente chama de padrão ventilatório de Cusmaú ou de Cusmaú e ele é muito presente na cetoacidose diabética onde o indivíduo ali tem uma desregulação glicêmica muito importante começa a liberar corpos cetônicos no organismo e aí ele tá no meio super ácido né então ele começa a hiperventilar e ele faz uma respiração bem profunda na tentativa de tirar esse ácido do corpo tá e lembra e às vezes isso acontece também até por demanda aumentada né do nosso corpo como no exercício físico dando nomes pessoal porque às vezes vocês podem encontrar essa nomenclatura né quando a gente pensa em ventilação a gente vai lembrar de volume volume pulmonar e aí isso já é interessante pra gente entender noções de ventilação quando vocês quiserem ventilar um indivíduo de forma artificial a gente precisa lembrar que o que eu vou disponibilizar pra aquele indivíduo um volume de ar corrente tá então a ventilação total gente nada mais é achei ele a ventilação total é a quantidade toda de ar que é mobilizado pelo sistema respiratório é referido aí numa unidade numa constante de tempo então a gente vai falar de ml mililitros por minuto ou litros por minuto então vocês vão encontrar essa unidade de medida e ela gira em torno aí de 7 litros e meio por minuto tá mas vai variar de acordo com o biotipo do indivíduo se for criança se for adulto né se for obeso se for magro aqui esses valores são mais pra gente imaginar uma situação hipotética tá mas lembrar que existem fatores que interferem na quantidade desses volumes aí tá bom então a gente vai ter o que é que vai somar essa ventilação total a quantidade do volume de ar corrente aqui a gente vai ter esse volume de ar corrente vamos dar aí como se um valor né pra 500 ml em cada incursão que esse indivíduo faz e aí esse indivíduo tá respirando 15 vezes então quando você faz esse produto né 15 vezes 500 a gente vai ter essa quantidade de ventilação total porém gente dentro do alvéolo em si aí a gente vai falar agora de ventilação alvéol lá vejam que a gente tem um valor inferior à ventilação total né porque nem todo o ar que a gente tá respirando ele vai conseguir ser mobilizado até o alvéolo não parte desse ar vai ficar em um espaço que a gente chama de espaço morto anatômico e cada respiração a gente deixa aí em torno de 150 ml né então a importância de a gente respirar até pra renovar também esse espaço morto né então vias de regra a gente vai ter um valor que de fato chega aos alvéolos em torno de 5 litros por minuto tá e aí aqui a gente tem o sangue capilar fluindo próximo a esse alvéolo a gente tem um débito de uma forma geral de 5 litros né por minuto um débito cardíaco mas chegando em cada capilarzinho a gente vai ter porções menores de quantidade de sangue né em torno de 70 ml então lembrar que nem todo volume de ar que a gente respira ele vai estar disponível pra troca gasosa então só pra vocês verem né como que a gente chega a esses valores totais e aí a ventilação alvéolar seria esse volume de ar corrente menos o volume que tá no espaço morto existem formas da gente fazer essa medida tá existem exames chamados por exemplo de espirometria pletismografia onde esse indivíduo vai pra um consultório ele fica dentro de uma câmara bocais são conectados ao sistema respiratório dele pra tentar isolar todo o gás que é inspirado e expirado tá então só pra vocês terem uma noção aí de que a gente consegue de fato fazer essa medida de ventilação alvéolar tá então é importante a gente fazer a diferença do volume do espaço morto anatômico tá pra fazer essa medida e ver o que é que chega dentro do alvéolo tá indivíduos saudáveis a gente vai ter aí a pressão de gás carbônico alvéolar e arterial praticamente iguais pessoal a gente não tem muita interferência porque na atmosfera a gente vai ter pouca concentração de inalação de dióxido de carbono lembra que o oxigênio é 21% o gás carbônico não chega a 5% tá então a gente vai ter esses valores praticamente iguais e essa relação aí é de crucial importância pra gente poder perceber se esse indivíduo ele tá passando por um processo de hipoventilação de hiperventilação né e como que a gente aumenta essa ventilação alvéolar ou controlando o volume corrente ou frequência respiratória desse indivíduo então pra vocês visualizarem esse espaço morto seria toda a via aérea condutora né lá de anatomia vocês vão lembrar esse sistema que compõe a gente não vai nomear não só pra vocês visualizarem então todo ar que fica aqui ele é chamado de espaço morto tá ele vai ser determinado também pela anatomia de cada indivíduo pela geometria e morfologia dos pulmões então pessoas mais altas que tem essa via aérea mais longa elas vão ter maior espaço morto por exemplo o volume normal chega a ser cerca de 150 ml e pode aumentar com inspirações profundas tá e a postura do indivíduo também vai ter relação e aí existe um outro conceito chamado de espaço morto fisiológico que nada mais seria do que o espaço pulmonar de fato aqui a gente teria pra além da via condutora na via respiratória um volume que não tá eliminando CO2 um volume que não tá tendo troca gasosa né ele tá com ar ele tá sendo ventilado por exemplo mas ele não vai eliminar CO2 a gente pode pensar aí em alguém que sofre um trombo né na artéria pulmonar então a ventilação vai tá intacta o ar vai chegar contudo na hora da troca ele não vai conseguir eliminar o CO2 porque a artéria vai tá ali obstruída né não vai chegar esse sangue tá certo mas em indivíduos saudáveis tá gente o espaço morto anatômico o espaço morto fisiológico ele basicamente tem a mesma proporção apenas em condições patológicas é que a gente vai ter aí o aumento desses espaços e interferindo na troca gasosa alguns fatores que podem aumentar esse espaço anestesia geral né e aí por ser multifatorial incluindo perda de tônus de musculatura tônus broncoconstrictor então essa pessoa acaba que relaxa de tal forma que aumenta o espaço morto né muitas vezes pessoas que são submetidas a circuitos né estão ali respirando e aí tem a via aérea artificial e tá cheio de mangueiras né cheio de tubos esses tubos essas tubulações elas também são capazes de aumentar o espaço morto se o indivíduo faz só uma extensão de pescoço uma protrusão de mandíbula já pode aumentar em até duas vezes né a ventilação com pressão positiva porque eu injeto gás diretamente dentro do meu alvéolo a pessoa em pé em oposição a pessoa deitada também vai ter um espaço morto mais aumentado né e o exemplo que eu acabei de citar de problemas vasculares por exemplo né qualquer coisa que diminua a perfusão desses alvéolos que estão bem ventilados eles podem sim aumentar o espaço morto e até medicações principalmente os anticolinérgicos pelo efeito broncodilatador na via aérea então aqui a gente tem um diagrama pessoal só mostrando pra vocês que quando a gente inala um gás né quando se coloca aqui visualizadores radioativos a gente vê que a própria morfologia pulmonar faz com que haja uma diferença regional na ventilação tá então ela vai ser maior na base pulmonar tá reduzindo aqui progressivamente em direção ao ápice viu então a gente vai ter uma ventilação maior embaixo do pulmão quando chega no ápice a gente já vai ter uma diminuição isso também tem alteração quando a gente tá por exemplo em pé né a gente vai ter uma maior concentração na região posterior do que na região anterior se você fica de lado com aquele indivíduo o pulmão dependente ou seja aquele pulmão que tá sobre o decúbito né sobre a cama ele também vai ter uma maior área de ventilação por que que isso é importante digamos que a gente vá encontrar uma pessoa que tem uma doença né pulmonar um pneumotórax né ou sofreu uma telectasia e aí ele tem um comprometimento do pulmão direito ele vai ter hipoxemia ele vai ter sinais clínicos de desconforto respiratório e aí a gente elege um dispositivo de oxigênio terapia eu vou colocar uma máscara de oxigênio pra esse paciente mas não se atenta a lembrar dessa diferença regional da ventilação e o paciente está sobre o decúbito né então ele tá deitado do lado do pulmão direito ele vai continuar com falta de ar viu porque a gente precisa lembrar que a área que tem maior ventilação pelo próprio efeito gravitacional tem problema né não tem excursão pulmonar suficiente aí mesmo que você aumente a FI de O2 desse paciente então pra gente ver aqui só é outro diagrama mostrando que de fato a gente tem mais disponibilidade aí na base do que no ápice né então como a gente vai ter ó ela é menos negativa então a gente tem um valor aqui de menos 2,5 em relação ao ápice que é menos 10 então lembra quando o indivíduo ele começar a contrair ele vai ter mais disponibilidade que o A entre pra baixo né pra essa base pulmonar tá certo e aí é só lembrar que agora mesmo na pandemia do COVID que muitos indivíduos ficaram naquela posição prona que a gente chama de barriga pra baixo era pra poder melhorar essa relação ventilatória pra poder melhorar essa oxigenação do indivíduo porque a região posterior que é maior ficaria aí né não dependente do efeito da gravidade então o indivíduo de barriga pra baixo as costas ficariam livres pra ter maior expansão tá certo então detalhes importantes pra gente lembrar sobre ventilação os volumes pulmonares de um modo geral eles vão poder né ser medidos através de um espirômetro ou através de uma pletismografia algumas unidades aí de medidas como capacidades pulmonares total capacidade residual funcional e volume residual não podem ser medidos com um espirômetro simples a não ser que haja aí diluição de hélio pra poder fazer pletismografia de corpo inteiro tá certo a ventilação alveolar vai ser o volume de ar puro que entra na zona respiratória a cada minuto né e pode ser determinado pelaquela equação que a gente viu viu de frequência respiratória vezes volume corrente menos o volume do espaço morto a concentração do CO2 no gás alveolar e no sangue arterial é inversamente proporcional à ventilação alveolar então quanto mais o indivíduo ventila menos CO2 ele vai ter e vice-versa o espaço morto anatômico é basicamente volume de via aérea condutora quando a gente pensa em medir esse volume através da concentração de nitrogênio com uma única inspiração a gente consegue ter esse valor e esse espaço morto é um volume que não elimina CO2 tá e o que a gente falou as bases pulmonares são mais bem ventiladas do que os ápices por conta do efeito da gravidade e aí uma vez que o ar chegou no alvéolo a gente vai ter o intercâmbio gasoso alveolar o processo de difusão é um transporte passivo de gases através de uma membranazinha bem espessa que a gente chama de membrana alvéolo capilar e basicamente existem leis que regulam essa difusão então a principal delas é a primordial é que a difusão ela é a favor de um gradiente de concentração então sempre a gente vai ter um transporte passivo de onde tem mais para onde tem menos mas lembrar também que vai depender da solubilidade desses gases respiratórios então as próprias características desses gases fazem com que eles atravessem ou não e aí nisso o CO2 ganha destaque em relação ao oxigênio porque o CO2 é um gás até 20 vezes mais difusível do que o oxigênio então às vezes a gente explica uma hipoxemia e o indivíduo não ter aumento de CO2 é por conta dessa característica difusional tá então esse processo de atravessamento do ar pela membrana alvéolo capilar a gente chama de hematose então quais são essas leis que regulam a gente vai ter a lei de Dalton na verdade é conhecida como a lei das pressões espaciais ela só estabelece que uma pressão total de uma mistura gasosa ela é igual a soma da pressão parcial de cada um dos gases que compõem a mistura então lembra que a gente respira ar e esse ar ele tem outros elementos aí outros gases então o oxigênio na concentração de 21% o óxido nitroso 78% mais ou menos esse ar aqui a gente vai pensar no material particulado ar comprimido de uma forma geral água e o CO2 ó 5% tá então quando a gente tá lá dentro do alvéolo também pra lembrar da troca vão ter essas pressões aí e aí a gente vai ter a lei de Henry agindo né que geralmente a difusão ela acontece a medida que de solubilidade a medida que a gente tem quanto mais a gente tem de pressão parcial daquele gás mais difusão eu vou ter daquele gás então via de regra geral se eu tenho se eu passo a respirar mais oxigênio então passa mais oxigênio pra o meu capilar tá a lei de FIC né também bastante conhecida aí pelos estudos pelos estudos de fisiologia né respiratória ela fala que o que a taxa de transferência de um gás através da lâmina de qualquer tecido é proporcional a área daquele tecido né a disponibilidade daquele tecido tamanho mas também a diferença entre a pressão desse gás dos dois lados e ela vai ser inversamente proporcional à espessura do tecido e aí o sistema pulmonar gente é criado pra essa finalidade a gente vê aquelas microscópicas unidades alveolares se a gente fosse estender num tapete a gente teria em torno de 100 metros quadrado de área disponível pra troca de membrana alvéolo capilar tá e uma espessura muito 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 fina 0,3 micrômetro aí que é justamente pra facilitar essa difusão tá então aqui pra vocês visualizarem uma unidade alvéolar né bem magnificada mas a gente tem uma lâmina bem fininha pra poder fazer essa troca do alvéolo com o capilar então essa taxa de transferência lembrar diretamente proporcional à constante de difusão e vai depender das propriedades do tecido e do gás em questão tá então às vezes numa situação de doença por exemplo na pneumonia né pelo covid que muitas pessoas enfrentaram então vai existir o que um edema dentro desse alvéolo então ao invés de ter A eu vou começar a encher esse alvéolo de líquido né de secreção de exudato inflamatório então essa membrana que tava fininha ela vai começar a sofrer um espessamento tá outras doenças como uma fibrose pulmonar também que perde tecido conjuntivo então espessa-se essa membrana e aí lembrar da lei de FIC a taxa de difusão ela é inversamente proporcional à espessura então eu vou ter problemas na difusão tá e a solubilidade do gás também vai ter relação né então lembrar que se ele for bastante solúvel em água como é o caso do CO2 então ele passa mais rápido do que o O2 e inversamente proporcional à raiz quadrada do seu peso molecular ah Nayara então isso explica porque que o nitrogênio que tem ali 71% do nosso né da nossa respiração ocupando ali o gás alveolar ele não passa para a corrente sanguínea quando a gente pensa em peso de massa o nitrogênio ela é uma molécula extremamente pesada né então se eu fosse fazer um balão eu teria o nitrogênio aqui e o oxigênio seria uma bola bem menorzinha então por conta desse peso molecular o nitrogênio não consegue passar para a corrente sanguínea também então diretamente proporcional à área inversamente proporcional à espessura né diretamente proporcional às diferenças entre as pressões parciais dos gases diretamente proporcional à solubilidade do gás no meio e inversamente proporcional à raiz do seu peso lembrem dessas características que aí a gente vai conseguir né visualizar como que esses gases passam de um lado para o outro né e aí o CO2 ó essa seta mais larga ele tem uma maior facilidade então de ser difundido pela membrana e aí isso explica eu acho que perguntas que muitas vezes a gente tem na cabeça a gente pensa que ah se eu não troco oxigênio então eu vou ter muito CO2 e não é muitas vezes a gente tem hipoxemia mas não tem hipercapnia justamente por essas limitações difusionais tá e outra coisa que facilita gente é o tempo de trânsito dentro do capilar pulmonar né lembra que a gente viu lá naquele diagrama o sanguezinho também passando né 70 ml mais ou menos de sangue que passa ali pelo capilar pulmonar então quando a hemácia vem por esse capilar ela passa menos do que um segundo ali correndo aquela região percorrendo aquela região então esse tempo extremamente curto também pode limitar a difusão tá então um óxido que é bastante um gás perdão que é bastante limitado pela difusão em si é o monóxido de carbono um que é limitado pela perfusão o óxido nitroso né então além do seu peso molecular o fato do de ele rapidamente chegar às mesmas concentrações né do capilar e fora é muito rápido é menos do que 0,02 segundos então não dá nem tempo de ter troca porque já houve uma limitação pela perfusão e por ambos a gente vai ter o oxigênio só pra vocês visualizar o que eu acabei de falar né então o tempo que a gente tem de trânsito dentro de um capilar por exemplo é de 0,75 segundos e o tempo necessário que a gente precisa ter pra que haja uma troca gasosa é aqui ó 0,25 segundos o óxido nitroso ó ele rapidamente ele já chega no mesmo valor do capilar pra o alvéolar né então além disso o seu peso não deixa com que haja troca e aí o oxigênio ó a medida que eu tenho quanto mais tempo eu vou ter disponível mas vai chegar um determinado momento que a concentração no capilar e no alvéolo é a mesma que eu vou ter limitação ó eu não consigo mais ter troca gasosa então o indivíduo pode respirar 100% de oxigênio a gente precisa lembrar que a perfusão vai limitar também em situações anormais ó como a gente vai ter uma concentração menor de pressão alvéolal eu preciso de mais tempo ainda pra tentar fazer com que haja aí uma troca pra o capilar sanguíneo tá então nesse caso de oxigenação anormal quando a gente suplementa o oxigênio a gente tende a favorecer com que essa curva vá um pouquinho mais pra cima e algo só que eu queria destacar pra vocês é que o exercício também né pode limitar aí essa troca gasosa porque faz com que o tempo de enchimento capilar fique bem mais reduzido então isso explica muitas vezes as pessoas terem falta de ar e pacientes que tem doenças pulmonares ou doenças cardíacas não tenham tolerância ao exercício físico por exemplo e aí isso logicamente às vezes é compensado né com um treino bem prescrito porque esse indivíduo ele começa a ter também mais recrutabilidade de outros capilares né sanguíneos ele começa a ter essa melhora do sistema cardiovascular de uma forma geral então essa difusão lembrar tá gente a PO2 do sangue a pressão de oxigênio do sangue ela vai ser praticamente a mesma né do alvéolo depois que o eritrócito já percorreu aí um terço do seu trajeto o sangue dispende aí apenas cerca de 0,75 segundos né durante a passagem pelo capilar sob exercício esse tempo é reduzido e aí hipóxia alvéolar espessamento da membrana alvéolo capilar e o exercício de uma forma geral eles vão impactar nessa difusão bem como a taxa de reação também com a hemoglobina viu gente essa captação tanto do oxigênio como do CO2 no movimento inverso ele vai acontecer em dois momentos tanto pela difusão através da membrana como da reação do oxigênio com a hemoglobina então se eu não tenho por exemplo hemoglobina dentro do meu eritrócito para fazer a reação para fazer a oxirredução isso também vai ser prejudicial para a minha difusão tá então essa taxa ela geralmente é rápida mas como pouco tempo está disponível essa taxa ela pode se tornar um fator limitante viu então lembrar que a capacidade de difusão depende não apenas da área e da espessura mas também do volume de sangue nos capilares pulmonares além disso em um pulmão doente à medida que a gente tenha uma distribuição que afeta as propriedades de difusão o volume alveolar e o sangue capilar a gente vai ter problema na troca gasosa tá e aí algumas vezes vocês podem ouvir o termo fator de transferência para salientar que a medida reflete não só um problema de difusão do pulmão né mas pode ser em algum outro daqueles sistemas ali que a gente viu e aí qual seria a importância gente é talvez até do óxido nitroso dentro desse ar que a gente respira lembra que ele é pesado então os alvéolos eles são revestidos gente com uma fina camadazinha de água uma pequena peliculazinha que se forma de condensado quando a gente respira porque a gente também respira água então a tendência de moléculas de água se você pingar várias moléculas de água próximas umas das outras elas tem tendência de ter proximidade né então elas vão se ligar tá e isso vai criar um problema em potencial principalmente porque quando a gente expira que o ar sai a gente perde esse peso de massa existe aí essa tensão superficial nos alvéolos que é muito aumentada e o que é que isso faz? com que o alvéolo colapse né com que o alvéolo reduza de tamanho que é o que a gente chama de atelectasia classicamente então essa tensão poderia fazer um colapso de vez ou até mesmo dificultar muito a próxima inspiração mas anatomicamente fisiologicamente a gente tem aí a presença de uma substância chamada sulfactante que é produzida pelos pneumócitos tipo 2 né nas paredes dos alvéolos que diminui essa tensão superficial essa afinidade entre as moléculas de água tá pra facilitar a expansão pulmonar e pra manter esses alvéolos aí ainda abertos tá então algumas doenças gente principalmente aquelas que destroem a parede dos alvéolos né que fazem com que haja mudança dos pneumócitos tipo 2 pra pneumócitos tipo 1 como pneumonia tuberculose então impacta diretamente nessa produção de sulfactante então de um modo geral quando a gente pensar em difusão a gente vai lembrar da lei de Fick é uma lei das supremas assim que regem a taxa de difusão desse gás diretamente a concentração desse gás e inversamente ao tamanho da membrana tá vamos sintetizar dessa forma e que os gases eles são limitados quer seja pela perfusão quer seja pela própria difusão em si tá e que a taxa de reação do oxigênio com a hemoglobina pode sim reduzir a transferência dele pro sangue né e o efeito também é similar a da redução dele na taxa de difusão e por fim pra que ocorram as trocas gasosas é necessário então que essas áreas ventiladas elas sejam perfundidas né em uma proporção apropriada então a isso aí a gente dá o nome de relação ventilação perfusão né relação VQ como que tá aí equilibrado esse sangue e esse A tá certo e geralmente pessoal os problemas de oxigenação eles têm muito mais etiologia aqui né do que propriamente só no processo ventilatório ou só no processo difusional tá porque as relações ventilação perfusão é um mix de ambos os processos então a relação ventilação perfusão ó a gente teria a quantidade de ar que chega no alvéolo eu vou falar de V né de volume litros por minuto e a perfusão aqui seria a quantidade de sangue que o ventrículo consegue ajetar pra o corpo né então a gente consegue ter até um cálculo aí pra poder medir essa relação ó se a gente pensar que 4 litros é a minha ventilação alvéolar e 5 litros é o meu débito cardíaco então a minha relação VQ próxima do normal seria 0,8 né interessante não é a mesma proporção né porque o ideal seria que tudo que fosse ventilado fosse perfundido né um pra um né a gente teria uma divisão perfeita mas isso é uma situação muito hipotética de perfeição porque a gente já viu que existe diferença regional morfologicamente explicada pelos pulmões né pelas regiões de ventilação da mesma forma pela perfusão então a gente vai ter aí uma relação próxima de 0,8 certo então a gente teria aqui uma balança perfeitamente equilibrada de fato não acontece a gente tem áreas né que são mais bem ventiladas do que outras então lembrar gente somente de que o que quando a gente tem uma relação VQ maior que 0,8 a gente vai imaginar que a ventilação ela vai ser maior do que a perfusão então dentro da minha balança eu vou ter um pêndulo maior para a minha área ventilada tá isso aqui a gente vai chamar de espaço morto lembra tenho ar mas não tenho sangue então eu tenho uma relação VQ aumentada quando a gente tem uma relação VQ diminuída eu já vou ter um desequilíbrio causado por uma perfusão normal né vamos assim dizer e o meu problema vai estar na ventilação que não acontece o meu alvéolo ele é mal ventilado e a isso aqui eu vou chamar de chante ou efeito chante tá esses dois termos vocês encontram muito dentro da etiologia da essência respiratória né e dá nome a essas causas ah uma telectasia por exemplo causa um efeito chante porque eu não tenho ar dentro do meu alvéolo eu só tenho sangue um tromboembolismo pulmonar causa um espaço morto patológico no meu parênquima pulmonar né porque eu vou ter o meu alvéolo ventilado mas o capilar que deveria passar ali não vai ter sangue então essa pressão do O2 do gás alvéolar é determinada pelo equilíbrio entre esses dois processos né tanto pela remoção do O2 como a renovação contínua dessa ventilação tá e essa taxa de remoção também vai ser comandada até pelo próprio consumo de oxigênio dos tecidos e em repouso varia muito pouco no exercício a gente hiperventila porque os músculos precisam de mais concentração de oxigênio tá e aí lembrar que essa ventilação vai ter essa relação com PO2 alvéolar e PCO2 também alvéolar aqui só pra que a gente visualize que também é uma situação bem hipotética tá minha gente a gente teria aqui a concentração a quantidade de O2 alvéolar né em torno de 150 a medida que ele vai chegar até aqui no tecido diminuindo a sua quantidade em uma situação de hipoventilação né ou uma situação de hipoxemia que a gente tenha essa linha ela vai ter uma redução porque as quantidades aqui de pressões tanto no alvéolo como no capilar elas tendem a ser reduzidas então o que é que pode causar hipoxemia basicamente quatro mecanismos né que vão levar o indivíduo aí talvez a necessidade de oxigenoterapia hipoventilação é a principal uma das principais né redução de difusão o efeito chante que a gente falou e o desequilíbrio então entre essas áreas ventiladas e áreas perfundidas a hipoventilação alvéolar minha gente ela é caracterizada por um alto nível de pressão arterial de CO2 tá já que uma ventilação adequada seria necessário para eliminar a gente viu que o processo de ventilação ele é responsável pela eliminação do CO2 tá então numa ventilação anormalmente baixa a gente vai ter uma PO2 baixa e uma PACO2 elevada geralmente isso é causado por fármacos principalmente narcóticos né como morfina barbitúricos danos na parede torácica que fazem com que a ventilação alvéolar seja reduzida né paralisia dessa musculatura respiratória então sempre sempre a gente vai ter o que a hipoventilação promovendo aumento da minha pressão tanto arterial como alvéolar de CO2 e uma redução da minha pressão alvéolar e arterial de oxigênio além de comando central prejudicado a gente também pode ter outras causas alterações medulares raízes nervosas e até da própria junção neuromuscular porque vai impactar na contração do músculo então só para dar nomes para vocês exemplos lesões de tronco cerebral como AVC ou TCE os TRMs a gente já falou doenças neuromusculares como Glian-Barré que é uma paralisia desmielinizante doenças miastênicas e a própria cifoscoliose que a gente já falou então sempre a gente vai ter redução dessa pressão de oxigênio alvéolar também na hipoventilação lembrem que na hipoxemia a gente vai ter uma diminuição do oxigênio no gás arterial eu posso ter uma pressão de O2 alvéolar alta mas dentro do meu capilar isso vai estar baixo e aí se a gente aumenta a ventilação esses gases podem demorar alguns minutos para assumir seus novos valores de estado de equilíbrio e lembrar que como a gente tem mais reserva de CO2 e ele é muito mais dissolvível em água eu tenho mais tendência de já melhorar o meu distúrbio do CO2 do que o meu distúrbio do O2 tá então ela tem geralmente uma boa resposta à oxigenoterapia porque o fato de o indivíduo mesmo que ele respire poucas vezes né ele respire ali cinco seis vezes eu consigo melhorar a minha quantidade de oxigênio tanto alvéolá como arterial porém se ele continua sem ventilar ele ainda vai se manter hipercápnico tá então a diferença alvéolo arterial geralmente ela é normal a gente não tem problema na membrana capilar né a PACO2 é alta e elas vão se mover na direção oposta na mesma extensão que existir a concentração desses gases e o indivíduo ventilar tá então a redução da difusão gente ela acontece é geralmente com problemas ali da da minha membrana alvéolo capilar né então de tamanho de espessura a gente já falou sobre isso né numa situação perfeita nós teríamos a mesma quantidade de sangue arterial e de gás alvéolar em mesmas proporções contudo a gente já viu que existem processos aí dentro dessa difusão então elas não são iguais tá inclusive elas se tornam até maiores durante um exercício ou durante doenças aí pulmonares tá ou quando a gente inala em um ambiente pobre em óxido né em oxigênio e aí muitas vezes essa redução por exemplo pessoas que estão inalando fumaça né que sofrem incêndio elas vão acabar indo a óbito por conta dessa limitação aí da difusão do oxigênio então nas alterações difusionais pessoal a hipoxemia ela também né pode mostrar uma boa resposta à oxigênio terapia mas aí lembra ela pode mostrar dependendo do grau de espessamento da membrana o indivíduo pode respirar 100% de oxigênio pela limitação ali da difusão esse gás ele não consegue passar para o capilar então a gente já vai ter uma diferença ao véolo arterial de oxigênio elevada e somente o oxigênio pode não resolver esse indivíduo pode precisar de uma pressão positiva pode precisar de uma ventilação mecânica com intubação para reverter aí essa hipoxemia tá mas como a PACO2 desse indivíduo lembrar que ele tem uma característica de ser mais dissolvível ele consegue passar mais né mais rápido ali por aquela membrana tá mesmo ela tendo menos disponibilidade ou ela estejando mais espessa pela característica do gás agora esse indivíduo ele pode ter uma norma capnia na presença de hipoxemia chante quando a gente lembrar de chante é um desvio né então a gente já viu que é quando o alvéolo ele tem ar mas ele não tá perfundido normalmente certo então o sangue entra nesse sistema arterial mas não passa por áreas ventiladas bem do pulmão né num pulmão normal a gente vai ter essa coleção pelas veias pulmonares e até perfusão de toda árvore brônquica esse chante gente ele também acontece no coração né de forma fisiológica inclusive a gente tem pequenas quantidadezinhas de sangue venoso coronariano que vão para o ventrículo direito né do esquerdo para o ventrículo direito por conta de veias cardíacas mínimas mas esse sangue que se mistura o sangue venoso né com o sangue arterial é muito mínimo para impactar na troca gasosa agora a partir do momento que a gente tem por exemplo uma fístula arteriovenosa pulmonar esse indivíduo pode ter problemas maiores de oxigenação então ele pode ter cianose extrema ele pode ter baixa pressão arterial de oxigênio baixa saturação de oxigênio né para pacientes cardiopatas que tem baixa fração de ejeção do ventrículo esquerdo esse sangue fica refluindo né para o ventrículo direito e fazendo essa mistura aí tá então só para vocês visualizarem aqui às vezes assim que o bebê nasce como ele ainda não tem fechamento aí do de alguns ósteos das câmaras cardíacas é comum que ele tenha a cianose do recém nascido que é para ser rápida né no chante pulmonar quando isso acontece gente a respiração ela fica mais laboriosa ela fica mais intensa os alvéolos ó eles vão se encher de líquido em grandes áreas de atelectasia né impedindo aí que muitas partes do pulmão sejam ventiladas então quando a gente imaginar em doenças pulmonares o chante intrapulmonar ele vai ser uma das principais causas de hipoxemia né então aqui para vocês visualizarem ó o raio x nessa nessa área aqui pulmonar para a gente ter toda hipertransparente né toda enegrecida para poder mostrar que está tendo uma boa ventilação contudo como a gente tem edema como a gente tem secreção isso aqui faz com que aumente áreas de consolidação e aumente mais essas áreas de hipoxemia tá então não existe a hipercapnia ela vai ser incomum mas nunca é impossível então quanto mais chante eu tenho intrapulmonar geralmente quando isso aumenta aí dos cinquenta por cento minha gente esse paciente ele começa a ter hipoxemia e hipercapnia sinalizando para a gente uma gravidade ainda maior dessa insuficiência respiratória dele tá num momento também às vezes explicando fisiologicamente porque é que o indivíduo tem hipoxemia e o CO2 continua normal é pelo próprio reflexo né que é estimulado né a própria reação do centro respiratório em aumentar a ventilação porque tem pouco oxigênio no gás arterial no perdão no sangue arterial faz com que haja mais eliminação de CO2 contudo maior captação de oxigênio não é a mesma não é diretamente proporcional tá então mesmo que a gente coloque 100% a gente não consegue abolir a hipoxemia viu alguma quantidadezinha a gente consegue aumentar em áreas né que são ventiladas e a gente já falou que geralmente um chante não resulta em hipercapnia a gente acabou de explicar por que tá então quando é que a gente vai ter também desequilíbrio na relação ventilação perfusão né aqui só pra vocês visualizarem o que é que seria aqui as áreas ventiladas as áreas perfundidas então a gente não tem o ambiente perfeito tá a gente já falou sobre quando essa balança tem uma menor relação né VQ e quando essa relação é aumentada pra ficar na cabeça baixa relação VQ sem ar espaço morto alta relação VQ sem sangue né áreas de perdão perdão quando a gente falar em baixas relações VQ a gente vai estar falando de áreas de chante eu tenho sangue mas eu não tenho ar né a gente visualiza aqui esse tampãozinho no alvéolo mostrando que o que o meu oxigênio é baixo em concentração tá já na minha alta relação VQ eu consigo fazer com que o oxigênio chegue no alvéolo mas ele não passa aqui pro capilar ó porque eu tenho problema no meu nesse né num trombo por exemplo eu tenho problema aqui na minha perfusão tá então esse aqui alternativa C a gente vai ter os espaços mortos e na alternativa B a gente vai ter as áreas de chante tá é o mesmo a mesma relação de desequilíbrio só fazendo agora uma relação aqui do CO2 com o oxigênio né mostrando o que que acontece ao longo dessa linha né até o final da gente inspirar esse gás e que essa razão de troca respiratória né essa eliminação aí de CO2 também sofre influência aí das diferenças regionais pulmonares tá sendo mais elevada no ápice do que na base também então os desequilíbrios vão né ser responsáveis a maioria pelos problemas de troca gasosa né então uma relação normal vai determinar a quantidade de troca em todas as unidades pulmonares tá existem diferenças aí regionais que interferem no pulmão humano tá que também modificam esses padrões de troca e mesmo que a gente tenha um problema que interfira no CO2 eu consigo corrigir por meio do aumento da minha ventilação alveolar mas em contraste eu não consigo abolir por completo a minha hipoxemia resultante desse desequilíbrio com esses incrementos de ventilação certo então em suma pessoal a gente vai percebendo que ventilação e oxigenação são processos fisiológicos distintos né e até separados quando a gente estuda assim os processos de forma diferenciadas né então a gente tem aí a ventilação como essa entrada e a saída desse ar né do sistema respiratório se a gente hiperventilar a gente vai diminuir potencialmente a quantidade de PaCO2 né mas os níveis de PaO2 não necessariamente mudarão tanto por outro lado se a gente respira uma alta concentração de oxigênio né mas não aumentar ou diminuir a frequência respiratória se a gente mantém a mesma frequência respiratória o meu conteúdo arterial de oxigênio vai aumentar muito mas a minha PaCO2 não vai mudar tá então é importante pessoal a gente fazer o que integrar as informações de avaliação clínica que a gente está fazendo do nosso indivíduo da monitorização constante para poder tomar as decisões clínicas corretas né vai ser a chave para o sucesso tanto da prescrição como para a administração da oxigenoterapia então saber a diferença entre um processo ventilatório puramente e o processo de oxigenação gente que vai muito além do que somente o oxigênio entrar né a gente já viu os fatores que influenciam até no transporte disso para o tecido é o conceito chave para a tomada de decisão terapêutica tá então fornecer o paciente o paciente nem tá com sintoma respiratório assim de tá com falta de ar mas o fato de ele ter por exemplo sofrido um acidente né fraturado algo chegou dentro do hospital alguém coloca oxigênio suplementar para ele né ou é muito comum doutor tô com falta de ar a primeira coisa que vem na mente de alguém é fornecer oxigênio suplementar né é incrementar aí com algum tipo de dispositivo contudo gente a oxigenoterapia não é para falta de ar é para hipoxemia a gente precisa relembrar que existem muitos mais processos relacionados a troca gasosa do que somente a concentração do gás que a gente vai inalar tá então a gente precisa sempre ter uma avaliação completa tá pessoal para nem fornecer de menos mas também não promover efeitos deleteiros então vai ficar aqui algumas sugestões de leitura né como sempre livros que remetam a conteúdo de fisiologia respiratória para a gente entender esse primeiro momento de troca gasosa é de suma importância porque eu não consigo prescrever a não ser que eu seja um robô né e aí a minha decisão seja extremamente mecanicizada né para aquela situação a gente precisa compreender que até os mesmos indivíduos dois pacientes com covid por exemplo eles podem ter trocas gasosas completamente diferentes né porque existe morfologia pulmonar diferente um do outro então a gente precisa compreender esses aspectos aí fisiopatológicos também deixo para vocês os meus contatos né sempre à disposição e uma frase né que a gente precisa começar sempre de onde está usar o que tiver e fazer o que puder que certamente aí a gente vai estar tendo saindo do ponto inicial de parada né a gente vai estar se movimentando e aí o que está